Vida Selvagem. Distribuição Network. Versão Brasileira. VTI Rio. África. Guias para a selva. Rápido, rápido. O próximo safári já vai sair. Rápido. Vejam as maravilhas da selva. Desculpa porque os nativos são agitados. Um pouco mais alto, parceiro. Sinto que aí vem um freguês. Veja uma pechincha. Dois guias pelo preço de um. Preços especiais para três. Mapas rodoviários. Amendoins para elefantes. Cortinados para mosquitos. Com mosquitos. Adubos para árvores. Parem com isso, rapazes. Eu estou fazendo um filme sobre a vida selvagem. Filme? Vida Selvagem? Diretores de filme também. Você está pronto, HB? É claro, JB. Ação. Ação. Clare. Maquiagem. Luzes. Ação. Rodar. Câmera. Câmera. Cuidado com os bandidos do velho Texas, companheiro. Cuidado com os bandidos do velho Texas, companheiro. Filme de faroeste faz um grande sucesso. A bilheteira é garantida. É, tem muita ação, muita emoção e muita mão fria. Eu já estou cheio de vocês dois. Vai embora. Sabe, amigão, esse sujeito não sabe apreciar um talento. Tem razão, meu chapa. Ele não passa de um ingrato. É isso mesmo, parceiro. Essa não. Vamos. Primeiro você. Enquanto abrimos caminho pelo rio turbulento abaixo, a imensa chava nos cerca pelos dois lados. Olá. Olá. Você está aí dentro? Fecha. Prepare a câmera. Filma. Filma. Câmera. Rodando. Distraí-lo, parceiro. Vamos filmar tudo. Muita ação. Muita ação. Ação. Pare, pare, pare. Essa é a chance de fazer o filme do século, Xará. Tchau, 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 tchau. Fique aí. Nós vamos filmar você. Piu-piu-piu-piu! Ah, meu amigo, você tem uma fortuna aqui. Nas maiores cenas da vida selvagem que já foram filmadas. Já estou até vendo. Gente batendo nas portas para entrar nos cinemas. Seu nome em letras garrafais nos letreiros luminosos. O dinheiro chovendo, o dinheiro. Tudo para uma mera começão. Dá a câmera para ele, amigão. É, acho que vamos ter que filmar tudo outra vez. É, filmar tudo outra vez? Que rapaz tenso, não é mesmo? É, filmar tudo outra vez. É, filmar tudo outra vez.